Bom, foi ele que disse, no meu cérebro, não foi pelo ouvido, não foi pela boca. Ele é um grande político aí. E ele já fez a campanha que eu estou lutando para fazer, que é a de agente comunitário. Tem a votação local, né? Aí eu tenho que ter meu título em dia porque veio como eleitor, como candidato para participar da minha campanha política de agente comunitário. E ele me falou também que lá, os novatos, quando chegam lá no Tribunal de Justiça, da política aí, dos vereadores, dos deputados, do presidente, do senador, uma das coisas que ele mais verifica, se você é novato, são sabe o quê? As suas expressões, as suas palavras, sua exatitude, seu comportamento, se você se estoura fácil, se você, qualquer coisinha fica revoltado, se envolca, aí começa a falar besteira, ele já o quê? Isso aí não dá certo para aqui, não. Isso aí não dá certo para as nossas reuniões políticas, não. Para os nossos debates e soluções, para a sociedade, não. Para a comunidade, não. Para a melhoria da pista, do veículo, dos ônibus, dos Ubertax, da alimentação, da saúde e várias outras áreas, para a sociedade, para a comunidade. Para o político estar junto conosco aqui, no nosso tribunal, na nossa casa de política aqui, ele tem que ser primeiramente o quê? Paciente, tolerante, ter uma boa comunicação, uma boa expressão. Tipo assim, ele vem com palavras novas que a gente se perguntava, a gente, políticos, anos e mais anos, a gente aqui, como deputado, vereador, prefeito, senador, agente comunitário, a gente não sabia, nunca ouviu falar dessas expressões dele. A gente até chegou para ele e perguntou assim, o que significa essa palavra que você disse? Paralelo. Sustentabilidade. Conferência. Empregatício. Acentuado. Portuário. Rotativo. Rotatividade. Simplista. Você falou várias palavras aí que eu anotei tudinho aqui. Você é um político que veio entrar praticamente hoje aqui. E você ainda não é político, você está na sua o quê? Você está na sua luta para ganhar na votação do eleitor, com o título de eleitor dele, para votar em você como agente comunitário, para depois você vir para cá. Mas como ele disse, para você poder entrar aqui na casa dos deputados, dos vereadores, e investir para ajudar a sociedade a crescer, e a cada dia mais e mais, ter que vir bem o quê? Bem arrumado. Com sua paletó, gravata terno. Não é só a sua igreja, quando você vai pregar lá a palavra do seu Deus, do nosso Deus, que você é obrigado a usar o paletó, gravata terno, não. Mas aqui também, aqui na nossa comunidade política, você vai ter que vir em terno, gravata, paletó, com as expressões de palavras inéditas, exclusivas, que a gente nunca tinha ouvido falar, essas expressões que você falou aí. Realmente eu, eu estou aqui há mais de 10 anos, nesta casa de políticos aqui, de vereadores, deputados, senadores, mas eu nunca vi essas palavras e expressões que você falou. Uma delas é irredutível. O que é isso, irredutível? Entre outras palavras também que eu vi que você falou aí, é mobilidade urbana. O que é isso, mobilidade? Peço a você que me explique, por favor. E olhe, piti seu cabelo, faça a barba e o bigode, depois a gente termina a nossa conversa. Vai se arrumar. Que você tem um lado que quer ficar largado, não quer se arrumar, não quer escovar o dedo, que não quer fazer nada, não quer tomar banho. Só que você vai sim, em nome de Jesus. Porque seu cérebro agora não é administrado, controlado, manipulado por você próprio.